A gente volta a falar do Réveillon da Praia de Copacabana, que teve shows com vários artistas e queima de fogos. De 12 minutos, um espetáculo maravilhoso no show de fogos mais esperado e aguardado do Brasil. Renata Igreja está por lá e traz os detalhes de como amanheceu Copacabana. Ô Renata, será que tem gente ainda gritando, eu não vou embora? Como é que foi a virada do Carioca? Como é que foi a virada do ano pra você? E já desejo aqui um 2024 repleto de muito amor, muita paz, muita prosperidade e muito sorriso da Renatinha, que nós acostumamos a ver ao longo de 2023, minha amiga. Bom dia pra você e bom ano novo! Meu amigo, muito bom dia pra você, bom dia a todo mundo que está ligado aqui com a gente no Primeiro Impacto. O primeiro, primeiro impacto do ano dessa segunda-feira, 2024. Excelente ano pra você também, cheio de paz, de alegrias, saúde, realizações e que não faltem, que sobrem motivos pra gente comemorar. A gente encerrou 2023 aqui no Primeiro Impacto, sexta-feira, ao vivo de Copacabana. Começa o ano então e no início do jornal, claro, em Copacabana. Meu amigo, sim, temos muitos inimigos do fim, nas areias ainda, muita gente que chegou aqui praticamente acampado, trouxe a canga, trouxe a bolsa de praia, trouxe aquele lanchinho, né? Foi um jantar, né? Meio que a ceia ali na hora da virada, vira café da manhã, o pessoal já está aqui de biquíni, porque daqui a pouco, simplesmente, a praia já vai estar prontinha pra aquele primeiro festa. Realmente foi linda, 12 minutos de fogos, um espetáculo. Tiago Ramos tá mostrando pra vocês aí ao vivo o palco principal, o palco Copacabana, que começou com a apresentação de Luísa Sonza. Foi um estouro, levantou 2 milhões de pessoas. E aí, logo em seguida, então, continuaram as apresentações aqui no palco Copacabana. Ludmila fez a virada, né? A contagem regressiva, animou todo mundo por aqui. Teve também bateria de escola de samba. Amigo, 2 milhões de pessoas. É gente pra caramba. A galera já tá se locomovendo, né? Voltando pra casa. É feriado, a gente lembra que é feriado, mas ainda tem gente que vai ficando por aqui. Agora, quem tá ocupando mesmo as areias e o calçadão aqui de Copacabana é a galera da Conlurbe, o pessoal que tá de laranja, que é a galera que trabalha aqui na Companhia Municipal de Limpeza Urbana. Pra você ter uma ideia, meu amigo, são toneladas, toneladas de lixo. Essa galera aqui é uma força-tarefa. São 4.400 em toda a cidade do Rio de Janeiro fazendo essa limpeza. Um trabalho incrível. Uma galera que já chega aqui cantando 6 horas da manhã de bom humor só em Copacabana, meu amigo. 1.500 funcionários e funcionárias. Olha que linda. Trabalhando aqui desde cedo, 8h30 da manhã é o deadline, é o prazo pra deixar tudo pronto. Tirar essa areia aqui que tava aqui na praia, já tá no calçadão. Fazer toda essa limpeza aqui da praia de Copacabana pra que a galera, né? Os turistas, os moradores, claro, consigam aproveitar esse dia de praia, né? É, digamos assim, segunda-feira, o ano começando numa segunda-feira, mas muita gente vai conseguir aproveitar a praia. Apesar do dia um pouquinho nublado, tem um mormaço, vai dar uma praia. Agora, meu amigo, vou passar aqui algumas informações rapidamente de como é que foi a virada, principalmente por conta da questão de segurança aqui em Copacabana, né? A gente lembra essa onda, né? No fim do ano passado, de violência, de arrastões, assaltos aqui em Copacabana, acabou assustando bastante gente. E aí, claro, que o esquema de segurança foi reforçado, tá? A gente lembra que foram 3 mil policiais militares só aqui em Copacabana. E nesse Réveillon, eles lançaram ali uma novidade, que foi um equipamento que faz o monitoramento e o reconhecimento facial de pessoas ali procuradas, foragidas da justiça. E houve uma prisão ali na noite de 31 de dezembro. Um homem que já respondia pelo crime de tentativa de homicídio, havia inclusive um mandado de prisão contra ele desde março do ano passado. Portanto, ele foi, então, reconhecido por esse equipamento, foi preso, então, pela polícia militar. Além disso, há relatos de pequenos pontos de arrastões aqui na praia de Copacabana, mas nada muito grave. Mesmo assim, celulares furtados, a gente já reporta esse tipo de situação aqui, é recorrente. Cinco homens foram presos, três adolescentes foram apreendidos, 64 objetos perfurocortantes apreendidos pela polícia militar. Volto com você aí no estúdio.